Alteca Não, essa é pra não zoar Pra não zoar Sim, não deixa pegar Tem que vir correndo Vem correndo Vai, prepara Vai, vai, vai Meu pinto 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 Caralho Eu peguei só Pena e travesse do porco Que negócio Meu pinto Meu pinto Não dá Não dá Vai de novo Que legal Youtube ganhou